Deixa eu fazer outra pergunta pra tu. Tu acha que quando foi que tu percebeu, assim, porque tu entrou com a leitura de jogo pela referência dos oito dias que tu tava aqui fora, né? Quando tu entrou, quando foi que tu percebeu que tua leitura de jogo tava meio que distorcida, falou, velho, as coisas aqui não tá normal não. Porque realmente, quando tu entrou, Arthur era o cara odiado, Jada era preferido de todo mundo, Arthur começou a sofrer pressão de todos os lados e saiu como injustiçado e se tornou o cara preferido ao prêmio. Mas então, é isso que eu falo, tipo, até então eu não sabia que Arthur era o querido. Até tu sair, tu não percebeu em nenhum momento que, porra, teve alguma coisa errada. Não, quando ele voltou do paredão foi quando eu comecei a desconfiar. Ah, sim. Porque ele já tinha voltado de outros paredões, né? E aí eu fiquei assim, ih, rapaz, a situação tá... E tipo, tava todo mundo do Lollipop saindo, eu disse, não, tem alguma coisa de errado. É. E aí eu disse, pronto, pra gente não tem jeito, um milhão e meio já era. Eu acho que essa saída do Lollipop, um por um, deixava uma pressão. Muito, a cabeça ficava a mil, a mil, assim, tipo, e me impressionou muito quando a Jade saiu. Ah, sim, claro. Quando ela saiu, eu disse, ih, rapaz, casa perdida, o Lollipop já era. Ô, ô, é, Lari, um Big Brother antes teve aquele cancelamento da Karol Conká, né? Que foi uma mega polêmica. Quando tu entrou lá, tu entrou com algum receio de acontecer algo parecido? Ou tu usava uma palavra errada? Foi, não. Eu acho que todo mundo teve essa pressão um pouco, né? Sim, foi justamente isso que me impediu de me entregar mais no jogo. Sim, sim. Porque eu tava com muito receio do cancelamento, né? Ninguém quer receber o, tipo, nível de cancelamento que a Karol recebeu. Sim, sim. E eu a conheci, ela é uma pessoa maravilhosa, muito divertida também. Ela é muito engraçada, minha gente, vocês não estão entendendo. Então, é assim, tipo, é como eu disse, um programa não define a pessoa, sabe? Tipo, não define em geral. Porque querendo ou não, é meio que roteirizado. Sim. Sabe? Rolam a edição e no final do dia eles passam o que eles querem passar. É o que eu ia falar agora. A primeira pessoa que fala isso. Tu falou isso pra mim. Foi o que o Natália também falou? Sim, Natália falou. Tu falou sobre essa parada de passeio. Eu não sou a personagem que eles queriam vender. Exato. E o maior medo de um reality é isso. Eu percebo muito isso. Foi até o Prio que falou, mano, inteligente quem ganha o BBB é quem usa o ao vivo. Exato. Quem usa o ao vivo. Não, o ao vivo. Não, eu sempre falo assim. O Arthur, ele tem adicção de milhões. De milhões, é verdade. Agora, assim, é de milhões. E a minha é de centavos, né, minha gente? Venhamos e convenhamos. E aí, eu não... Quando chegava no ao vivo, parecia que a minha alma saía do corpo. Eu ficava branca, roxa, azul, amarela. Eu ficava de todas as cores. A boca secava. Eu me tremia inteira. Meu Deus. Juro a você. Meu coração ia no chão e voltava. Parecia... Quando o Tadeu falava ao vivo, aí eu já começava. Lá, esse fogo vai vir agora. Vai vir pela frente. E aí, tipo, eu me embananava toda quando eu ia falar. Porque eu ficava muito nervosa. Sim. Eu comecei a me sair um pouco melhor quando começou... A partir do terceiro jogo da Discordia. Foi quando eu comecei a me encontrar mais no jogo. Sim. Então, eu acredito que se eu tivesse entrado, sim, desde o início, eu teria ido muito mais longe, sabe? Até porque a questão da quantidade de pessoas, eu tenho certeza disso. Eu não sei nem números, mas eu tenho certeza. Que acompanham o PP View. Sim. É muito menor do que acompanham ali a dinâmica. Sim, sim. Então, realmente, eu acredito nisso. Que eles fazem um personagem, sabe? Eles fazem, tipo assim, a queridinha, o odiado, a tal, 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 tal. Pois é. Então, é uma parada meio preocupante. Mas também, tipo assim, eles fazem um personagem de acordo com as suas ações lá dentro, acredito eu. E eles usam daquilo ali pra... Tu não concorda, não? É. Não concordo muito em geral, assim, tipo, de acordo com o que você faz ali dentro. Porque, às vezes, tinha coisas que a gente fazia e mudavam as câmeras do PP View. Entendeu? E não era mostrado. Tanto é que, uma vez, a minha DM, ela postou, inclusive, lá no meu Twitter, que nenhuma câmera tava pegando, me achando, tipo... A minha DM tava louca me procurando e nada. Cadê a Larissa? Não tinha Larissa em câmera nenhuma. Em todas as câmeras. Que loucura. Caralho. Pois é. Então, quando tu saiu de lá e recebeu essas informações, tu ficou meio, tipo, com raiva disso? Não, não fiquei com raiva. Eu acho que tudo tem um propósito. Sim. Aconteceu, eu entrei no tempo certo e saí no tempo certo. Talvez, também, se eu tivesse continuado mais, teria piorado a situação. Ah, verdade. Sabe? Mas, assim, fiquei triste porque eu queria ter realmente ficado mais, né? Mas, tudo bem. Esse BBB foi o único BBB que, tipo assim, o ganhador causou, dividiu o público, né? Acredito muito isso. Que o ganhador dividiu, tipo assim, eu nunca vi isso. Tipo assim, todos os ganhadores. Juliette, ai, meu Deus. Não sei. Arthur foi, tipo, uma galera não. Outra galera sim. Massacrando muito e outra galera, tipo, e não foi demais. E ele não foi saindo muito. Né? Tipo, até quando ele saiu, ele sofreu um hater pesado. E assim, eu, pelo menos como telespectador, eu não anulo o quanto ele jogou. Achei ele um cara estratégico e inteligente pra caralho. Não, demais. Entrou ali preparado pra jogar. Ele desde o início falou, mano, tô entrando aqui. Antes de começar o programa, tu já tava com... O hambúrguer da menina, rapaz. É, cadê o hambúrguer? Pris! Nossa produtora. Então assim, eu não anulo o jogador que ele faz. Achei que ele entrou ali. Realmente, porra... Eu admiro muito ele, bato palmas, inclusive, porque ele é um ótimo jogador. Ele é muito bom no que ele faz. Porque, realmente, ele sabe jogar. Ele sabe, tipo, ele soube aproveitar o ao vivo. Ele sabia aproveitar o raio-x, né? Sim. Ele tinha uma dicção que, por mais que você não tivesse errado, ele convencia que você estava errado. Então ele sabia manipular todo um jogo, sabe? Sim. Então, bato palmas. E que é um jogo. Eu acho que, tipo assim, papo 10. Eu acho que é um jogo. E eu acho que o maior mal da galera, assim, no todo, foi a questão de, tipo assim, às vezes deixar muito emocional falar e tal. E eu acho que quando você entra ali no BBB... Falou até demais, né? Na eliminação, o pessoal estava cantando, a gente não vai errar. Foi esse BBB que a gente estava fazendo a oração, não foi? Bichinho, o Thiago Bravanel saiu. Ninguém lembra aquele passe-boa do BBB, né, velho? O bichinho. Deixa eu falar um negócio. Mas, tipo assim, eu acho que valendo um jogo de um milhão e meio. Eu acho que até nesse próximo a galera vai entrar com isso na cabeça. Tipo, um jogo valendo um milhão e meio. As pessoas têm que valer tudo, têm que mentir mesmo. Eu acho que vão aumentar o valor do prêmio agora, né? Porque foi muito questionado sobre isso, sobre o valor do prêmio. Eu acho que vão aumentar, não tenho certeza ainda. Me chama, meu filho. Ia ser babado, viu? Eu acho que, tipo assim, o cara tem que entrar disposto a mentir mesmo. A manipular. A desconversar e fingir, falar mal dos outros. Eu acho que tem que fazer o jogo girar, pô. Porque se o cara não entrar com isso, o cara vai entrar... Ah, não, eu quero só mostrar quem eu sou. Irmão, chegassem a falar isso aí, assim, ó. Larissa, Marcelo tava falando de Tuves. Aí, quando já tu não falou mesmo? Aí veio o Alguém começando. A galera de casa deu, caralho!